As reformas são necessárias Quando a casa começa a estragar A desabada ficar em ruínas e vazia As reformas são necessárias Quando a casa começa a estragar A desabar ficar em ruínas e vazia A desabada ficar em ruínas e vazia As reformas são necessárias Quando a casa começa a estragar Ou a desabada ficar em ruínas e vazia A desabada ficar em ruínas e vazia